Bom galera, eu vou ensinar para vocês nesse tutorial a como classificar as notas de um concurso público, nesse caso da banca IBAN, em ordem decrescente, para que você consiga ter ideia da sua posição no classificado, sem levar em conta os critérios de desempate da banca, tá bom? Eu estou aqui com a lista de divulgação de notas do concurso realizado pela IBAN e Bertioga, e vou estar classificando a lista para o cargo de agente administrativo. Então veja que eles disponibilizaram esse PDF com os respectivos campos, inscrição, candidato e nota nessa tabelinha. Então o primeiro passo aqui é copiar todas essas informações, do primeiro até o último candidato, de A a Z. Aqui está classificado em ordem alfabética, tá bom? E o programa que eu estou utilizando é o Fox Reader. Esse daqui, beleza? É uma versão antiga dele que eu tenho aqui, muito boa, bem leve. Você pode fazer essa seleção e cópia pelo Google Chrome ou navegador de sua preferência, só que pelo Chrome fica muito lento o PDF, tá? Quando você seleciona uma lista grande, então eu vou fazê-lo por aqui. Então seleciono e vou apertando Page Down até chegar na letra Z. Uma outra coisa que vale salientar também, galera, é que pelo Google Chrome ele copia de uma forma diferente. Eu já vou explicar. Então dou um CTRL C, abro o bloco de notas e dou um CTRL V. Aqui observe que ele inseriu dois espaços entre o número do candidato e o nome dele. Se eu copiasse do Google Chrome, ele ia incluir somente um espaço aqui, tá bom? O que seria igual ao espaço aqui no nome, tá vendo? Aqui tem um espaço simples, aqui tem um espaço duplo e aqui tem um espaço duplo. Então dessa forma eu consigo organizar os dados no Excel. Se fosse somente um espaço aqui, aqui e aqui também, eu ia ter que jogar tudo no Excel. Os nomes e sobrenomes iriam ficar separados, em colunas separadas no Excel, tá bom? Enfim, aqui você vai selecionar a primeira coluna, colocar o cursor aqui no começo, apertar CTRL H ou vir até aqui em editar e substituir. Deixa eu voltar para o começo aqui. E aqui a primeira coisa que iremos fazer é substituir os ausentes por zero, tá bom? Porque senão vai atrapalhá-la na hora de classificar, beleza? Como eles estiveram ausentes, é a mesma coisa que terem recebido a nota zero. Então é só substituir tudo, pronto. Agora iremos fazer a mesma coisa, substituir, porém vamos substituir os espaços duplos, apertando espaço duas vezes, uma, duas, pelo símbolo underline, tá bom? Então ele vai substituir aqui entre o número do candidato e o seu nome, e entre o seu sobrenome e a nota, beleza? Aí vai ficar nesse formato aqui. No caso, mais uma vez, para a banca IBAN, tá galera? Concurso de Bertioga ou qualquer outro concurso dessa mesma banca. Algumas separam por vírgula, outras separam por slash, né? A barra. E aí fica mais fácil de jogar no Excel. Essa daqui joga dessa forma. Então fez tudo isso que eu falei, vocês vão salvar, obviamente. Aqui eu recomendo o formato UTF-8, beleza? E vão dar o nome. Eu já tenho o existente, vou colocar o número 2. Pronto. Agora irei abrir o Excel. Eu estou utilizando o Excel 2016, tá bom? Se for Excel 365, já tem uma função lá de importar o PDF, mas aí você tem que ter a versão Premium. E aqui você pode simplesmente abrir aquele arquivo de texto, navegar até a área de trabalho, que foi onde eu salvei, né? Seleciona aqui todos os arquivos e seleciona a lista. Ou você pode vir aqui na guia dados do texto e selecionar lista Bertioga, lista notas Bertioga 2, que foi o nome que eu dei. Em seguida ele vai abrir o assistente de importação de texto. Aqui você vai marcar delimitado. Aqui eu recomendo escolher UTF, tá bom? Para ele não ficar mostrando os nomes com caracteres estranhos. Ele costuma dar uma bugada. Eu geralmente escolho UTF-7. UTF-8 ele costuma dar erros também. Então aí você que sabe, tá? É só para o nome aparecer mais bonitinho na planilha e não conter erros. Em seguida toque em avançar. Aqui galera, vocês irão marcar outros. E vai escolher o delimitador underline, que foi o que eu escolhi lá no bloco de notas para separar o número do candidato e sua nota, tá bom? Toque em avançar e concluir. E ok. E pronto, veja que ele importou tudo bonitinho. Primeira coluna o número do candidato. Segunda coluna seu nome. Terceira coluna a sua nota. Eu vou salvar aqui rapidinho. Aí agora vamos para a classificação. Mais uma vez, está classificado em ordem alfabética de A a Z, mas eu quero classificar em ordem decrescente pela nota. Então aqui na guia dados, você vai tocar em classificar. Aqui vai classificar pela coluna C. Essa daqui com as notas. Classificar em valores. Ordem do maior para o menor. E pronto. A nota mais alta aqui é 45. E vai reduzindo em ordem decrescente, beleza? Ó, veja que alguns nomes com acentos ficam com os acentos estranhos, tá bom? Por isso é bom escolher um formato diferente. O TF7, o TF8. Se for o ANSI ou o Windows, geralmente dá bastante erro. Os nomes aparecem todos errados aqui. E talvez fique difícil, um pouco difícil de achar o seu nome na lista, tá bom? Aí em seguida é só dar um CTRL L, né? E procurar pelo seu nome. Ou procurá-lo aqui diretamente na lista, tá bom? Então, veja quando eu incluí aqui em cima os campos identificáveis de cada coluna. Que é a inscrição, o candidato e a nota, tá bom? Então, aqui na linha de número 1, eu já tenho o primeiro candidato. Então, a sua posição aqui no ranking vai ser o número da linha, beleza? Por exemplo, se você for essa pessoa aqui, o Marcos, a sua posição será 77. Isso, mais uma vez, sem levar em conta os critérios de desempate da banca, tá galera? Isso aqui é uma lista provisória até sair a lista oficial da banca, tá bom? Só para o usuário ter uma ideia da posição em que ele vai ficar. Então é isso. Espero que esse tutorial tenha te ajudado. Se ajudou, por gentileza, deixa um like e se inscreva no canal. Um abraço a todos. Um abraço a todos.